Vamos falar em demorar para vender, qual foi, você lembra, teve algum emblemático? Qual foi o carro que você mais demorou para vender, que ficou mais fazendo aniversário ali no teu estoque? Não lembro, sacanagem, não lembro. Você lembra algum carro que fala assim, alguns carros caram mais de um ano? Já teve. Já mesmo? Teve carro de pagar 2 IPVA, cara. Puta, caralho, cara. Teve carro de pagar 2 IPVA. Pouco, poucos, muito poucos, tá? Mas teve carro que pagou 2 IPVA, mas é erro de estratégia, tá, cara? Mas, pessoal, acontecia muito isso 10, 12 anos atrás? Aí você vê em lojas grandes, grandes marcas, grandes que tinha carro lá parado, você fala, mas esse carro está 3 anos aqui. Aí é erro de estratégia, cara, porque assim, não pode, né, cara? Você está errado. O que está errado? O teu preço está errado, cara. Você pagou errado no carro. É, mas realiza, cara. Está nos 10% do erro. Realiza o prejuízo. Você ganha em 90, perde em 10. Está nos 10 que você... E às vezes acontece, quando o negócio começa a crescer hoje, você vai lá na loja, tem mais de 100 carros no estoque. Com isso, cara, às vezes, você começa meio que ser um pouco negligente com o seu estoque e não mapear essas situações e ser um pouco mais ágil, né, cara? É um carro só, né? É o que acontece, cara? E tem o que chegar, você vende no dia. Tem aquele que o cara manda... O carro chegou, o cara mandou uma proposta um pouco mais baixa que você achou que tinha que vender. Você falou, eu não vou aceitar. Aí passa seis meses e você fala, cacete, cara. Aconteceu já. Eu falo, a primeira é a de Deus. A primeira é a de Deus. Todos os carros que eu vendi, eu vendi na primeira proposta. A primeira é a de Deus. Todos, a primeira. Todos os carros que eu vendi na primeira é a de Deus. Então, assim. Mas já aconteceu. Você tem espaço para colocar quantos carros na nossa loja expostos? Cara, expostos a gente tem com qualidade, né? O carro espaçado, para dar para ver, abrir porta, o cliente entrar. 32 no showroom principal, que a gente chama, e mais 28 no prêmio. Então, são 60 expostos. Então, para você ter esses 60 carros, você tem carro preparando, você tem carro em revisão, você tem carro em parceiros, que hoje acontece muito. Então, eu vou mandar carro para parceiros para vender. A gente, graças a Deus, tem parceiro no país inteiro. Então, às vezes, eu tenho 3, 4 carros repetidos. Porsche, hoje é comum, né? Se eu tenho 3, 4, 911 repetidas, eu mando uma para um parceiro, mando uma para o outro. E assim, eles, às vezes, também mandam para a gente. Então, tem essa troca de... Então, cara, para você ter 60 carros expostos no meu site ali, você vai ver 110, 120, e eles estão lá, cara. Estão na preparação, estão na oficina de parceiro, estão disponíveis para venda. E que, em média, vocês vendem quantos carros por mês lá, hoje em dia? Não posso responder, cara. Não posso responder, cara. Vamos fazer uma... Hoje é dia... É um volume bom, é específico. É bem específico. Hoje é dia 9 de março, certo? E eu queria saber o que aconteceu no dia 2 de março. 2 de março, cara? Você postou muito em rede social, símbolo P1, 2 de março, 23... O símbolo da P1? É. O que aconteceu no dia 2 de março? E agora, cara? E agora? Não, não, não. Estou viajando, cara. Você postou no history, P1, 2 do 3 de 23... Ah, não, não é 2 de 3, é mais a data, não é? 2 de 3? Acho que não. É rara a data? É rara a data? E agora? Cara, é... Vocês vão saber, cara. Estou muito curioso. Não, mas, cara, é... Vocês vão saber o meio óbvio, cara. Nada além do óbvio. Mais um? É... Não, 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 não. Nada além do óbvio. Vai decepcionar algumas pessoas, assim. Vai mesmo? Vai, 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 vai. Não é mais uma. Não vai ser mais uma. É a mesma. É a mesma. Porra, que vale a pena. Vale a pena, porra. Mas é linda. Não é decepção nenhuma, porra. Não é decepção nenhuma. Não é decepção nenhuma.